Olha aí, amiguinhos, uma tarde bem bonita, aqui em Mindelo, uma tarde bem autêntica, rapazes a pescar, senhor Monte Cara, olha lá, aquele navio afundado, pôr do sol bonito, dia 8 de maio 2024, eu tô indo para Jota Monte Verneuza, agora vamos pegar o número 4, aqui é um restaurante, Casa de Morna, que sempre tem música ao vivo, bucha, eu preciso do número 4, número 4, a gente vai para lá, é assim amiguinhos, esperamos, não sei como vai dar, essa rua é bem famosa, rua de praia, olha como dia lindo hoje, um dia sem neboeiro, com pouco vento, hoje não fui para a praia, porque é muito trabalho, é por isso, olha só, que calmaria, que calmaria, esperamos número 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, olha como dia de hoje é lindo, sem neboeiro, sem nada, agora vou pegar o número 4, parece que vou para lá mesmo, um monte de sossego, o Jota Monte, se localiza mais perto do Fragata, esse é o número 3, o número 5, dia 8, antes eu gostava de sair na noite, quando cantava, saí com meu namorado, a gente cantava junto, ele cantava rap, eu gostava de ir para uma aldeia, lá na Ucrânia, perto de Odessa, se chamava-se Dufinivka, lá o mar era bem lindo, bem bonito, aquelas rochas, e a gente, passeava muito, cantando toda noite, e na madrugada tomando banho, eu era pessoa bem alegre, gostava de viajar, a guerra que estava aproximando, quebrou muito, o meu carácter, a minha pessoa, a minha carisma, roubou a minha alegria, já não gosto de sair na noite, sinto certo pânico, você é tão bonita, bonita, olha só, quem é você? Eu vi muito, muitos vídeos de resgate, dos cães, no Rio Grande do Sul, que lá estava acontecendo, é uma tragédia, rezo todo dia, é assim amiguinhos, até mais não vou, matar minha bateria, vamos esperar, ao teu carro chegar, para gravar lá, mas mesmo assim, olha como é lindo, esse dia, ou me parece, ou é dia lindo mesmo, como Mindelo, fica bonito, sem nevoeiro, bem bonito.